Olha, é inacreditável o desserviço prestado por um integrante da mais alta corte do judiciário brasileiro. A ministra Rosa Weber, ela deu um prazo para fechar os hospitais de custódia e eles ainda tem 4,6 mil, ou seja, 4.600 internos, que estão ali detidos, presos porque cometeram crimes e 40% deles são presos provisórios. Eu vou falar para você da seriedade e da herança, esta sim, o PT fala-se muito em herança maldita do governo do Bolsonaro para eles, mas esta herança maldita, e daqui a pouquinho a ministra Rosa Weber vai se aposentar, ela está liberando 4.600 bandidos criminosos que estão em hospitais de custódia. O que é o hospital de custódia? Hospital de custódia para receber uma galera aí que comete crime, que se autodeclara doido, que não rasga nota de 100 reais e eles são iniputáveis, tipo o Adélio Bispo lá, são iniputáveis, porque tem um probleminha aí, 4.600 homens, mulheres, que vão serem colocados nas ruas sem nenhum tratamento psicológico, técnico, se eles verdadeiramente estão aptos ou não para serem inseridos na sociedade de novo e que só estão presos porque eles feriram alguém, porque cometeram algum crime. As inversões de valores neste país, gente, elas estão, assim, assustadoras. Inclusive, a deputada Paula Belmonte, ela vai falar sobre isso, só para você ter uma ideia do que está acontecendo neste país. Vamos acompanhar um pouquinho e eu já trago, né, esta herança, né, tenebrosa que na aposentadoria da Rosa Weber, ela vai deixar para mim e para você. ...andante preso, que não sabe por que está preso, enquanto nós temos um ex-presidiário como presidente. Eu quero aqui dizer que é a primeira vez que eu vejo, tá, então, assim, eu não tenho nenhuma ligação com o senhor, é a primeira vez que eu vejo, pelo menos o que eu estou vendo aqui do currículo do senhor, o que o senhor se propôs a fazer, quando o senhor estava no comando, o senhor fez bem feito. Sim, senhora, em 30 anos. Em 30 anos. Então, aqui nós estamos falando de um homem que prestou serviço para a segurança do Distrito Federal com excelência. E aí, por que o senhor está preso? Minha defesa até hoje não teve acesso aos autos, eu não sei exatamente nem de que eu estou sendo acusado. Pois é, e olha só, é uma outra violação de direitos aqui. Nós defendemos o Estado de Direito e nós estamos aqui falando de um comandante que tem uma história de 30 anos aqui, eu não sou advogada de ninguém não, presidente, mas eu sou advogada do Estado de Direito. E nós estamos aqui falando de um comandante que tem uma contribuição para a segurança do Distrito Federal e cabe todos nós, brasileenses, e nós, deputados, defendermos. E não tem acesso porque ele estava em período de dispensa e ele está preso. Ele está preso. As inversões de valores no Brasil estão mudando radicalmente. Desculpa, eu tenho meu tempo e eu posso falar o que eu penso. Nós temos aqui um ex-presidiário na presidência e nós temos uma pessoa que vim salvando vidas aqui no Distrito Federal preso. Vocês me desculpem. Nós precisamos se encarar como função aqui de deputado distrito. Enfim, aí ela segue o discurso dela. Parabéns aí à deputada. Parabéns à Paula Belmonte. Segue ela aí no Instagram, Paula Belmonte Oficial. Essa mulher tem sido uma das poucas vozes em defesa de um país verdadeiramente justo. Eu vou falar para você, esse país aqui está de ponta cabeça, gente. Está complicado, né? E eu quero trazer para você esse assunto aqui na sequência, para você ter uma ideia do naipe, do nível. Do nível. Encerramentos das unidades será em maio de 2024, ou seja, para o ano que vem. E a partir de agosto desse ano ficam vetadas novas hospitalizações. Ou seja, para onde vai? A pergunta que eu faço. Eu estou na sociedade, me desculpa, mas estou falando de um hospital de custódia. Estou falando de um hospital que recebem criminosos. E esses 4.600 vão ser colocados nas ruas. 40% deles estão com prisão provisória. Isso se um monte deles já não estiverem soltos. E a partir de maio do ano que vem, não se prende ninguém, que eu que sei que nós temos um governo que é desencarcerador, um governo que é anti-sociedade e pró-bandido, está na cara. Agora, um ministro da corte prestes a pendurar as chuteiras, deixar isso como herança para o povo brasileiro, é um absurdo, é assim, é de deixar o cabelo branco, né? Eu já volto para a gente falar sobre isso. Olha, daqui a pouquinho a gente continua com a notícia, mas vamos fazer aqui um acordo. Aqui no link da descrição tem um link que se chama o seguinte, meu novo trabalho. É isso mesmo. É a oportunidade que eu estou dando para você mudar de vida. Já pensou você ganhar entre 2 a 10 mil reais? Talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas como renda extra, sem você precisar parar nada que você está fazendo, apenas dedicando e aplicando técnicas extraordinárias que vão fazer você mudar de vida. O link que está aqui na descrição, ele se chama meu novo trabalho. Por que novo, Rodrigo? Porque eu estou oferecendo para você uma nova oportunidade. Veja bem que o ano está passando tão rápido e tudo que você prometeu lá no dia 31 de dezembro do ano passado, 1º de janeiro, você disse que sua vida ia mudar e até agora você continua sendo levado por essa maré tenebrosa neste país que está indo de mal a pior com esse governo irresponsável, lamentavelmente. Então seja você mesmo o promotor da sua oportunidade, da mudança da sua vida. Uma ideia já pronta, desenvolvida, técnicas incríveis que vão colocar dinheiro no seu bolso. Seja você aposentado, a aposentadoria está curta, está pequena, não consegue ajudar os filhos e os netos. Esta oportunidade é para você, você não tem que entender de computação, você não tem que nada disso. Você só vai aplicar ideias já prontas. Rodrigo, mas eu ainda sou jovem ou eu estou numa meia-idade aqui que eu estou percebendo que já fiz tanta coisa na vida, nada deu certo. É com você mesmo que eu quero falar. A CLT, aquela sensação, mentalidade de brasileiro de CLT, olha a minha segurança, meu registro na carteira, muitas vezes é exatamente isso que você precisa mudar. Link na descrição, meu novo trabalho, que ao invés de colocar um teto sobre a sua cabeça e te colocar na zona de conforto, vai sim trazer para você, você né, para um tempo de desafios, aplicando técnicas extraordinárias que vão colocar de 2 a 10 mil reais no seu bolso. Vem trabalhar comigo, link na descrição. O link se chama meu novo trabalho, mas assista a explicação, ok? Vamos combinar assim? Assista a explicação. Estou te chamando para trabalhar, não estou prometendo vida fácil para você. Sei que você é um guerreiro, um trabalhador, alguém que pode muito mais do que isso. Corre lá. Vamos falar sobre isso daqui? Vamos falar sobre isso daqui? É inacreditável, inacreditável o que está acontecendo aqui. O Brasil, o Brasil está perigoso. O Brasil está perigoso. Nós temos uma Suprema Corte que impediu operações da polícia nos morros do Rio de Janeiro. Especialistas de segurança dizem que isso fortalece a criminalidade de uma maneira assim, é, tenebrosa, quase que irreversível, tá? Está valendo essa lei ainda. Polícia não pode nem pensar em chegar nem perto, tá? Eles estão cada vez mais fortes. Esse é um ponto. Segundo, nós temos um presidente que discursa fortemente, pesado, né? Que o que tem um adolescentezinho aí roubar um celularzinho, tadinho. Nós temos os deputados satélites do PT que trabalham fortemente para a descriminalização de drogas, tá? Para a descriminalização de pedófilos, para a descriminalização de pequenos furtos e roubos. Nós temos eles trabalhando forte para o desencarceramento em massa, tá? É essa gente aí. A Câmara Federal perdeu a oportunidade de votar a favor de seguranças armadas nas escolas, por exemplo. E a esquerda votou em peso contra. Isso não passou. Ou seja, nossas crianças continuam desprotegidas nas escolas. Vai vendo isso daí. E agora, o CNJ, junto com o Ministério da Saúde, né? Do Barba. E também, né? Com o empenho da ministra Rosa Weber. Olha, estão dando prazo para fechar os hospitais de custódia que tem 4.600 internos e 40% são presos provisórios. Tadinhos. E eles são coitadinhos, tá? Eles são coitadinhos. É. E vou explicar para você aqui o porquê. Mais de 20 anos a promulgação da chamada Lei Antimanicomial, a Lei Federal 10.216 de 2001. O governo se prepara para cumprir uma das exigências do texto. O veto proibido a internação de pessoas com transtornos mentais. As instituições com características asilares, por exemplo, assim como 32 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, o HCTP, que existem hoje no Brasil, serão fechados, gente. Até maio do ano que vem. Agora, quem são tratados nesses lugares? Nessas unidades hoje estão presas pelo menos 4.680 pessoas. A maioria em caráter provisório. 1.818 ou 39% do hospital. Ó, eles... Tadinhos, né? Vamos colocar na rua, né? Por que, Rodrigo? Ah, imagina. Deixar preso, né? Deixar ali interno, né? O crime mais recorrente entre eles... Estou tentando selecionar aqui esse site ruim aqui do Extra, que não deixa você selecionar nada. Site bugado. Mas aqui pra você ver, ó. Vou trazer pra você aqui, ó. O crime mais recorrente entre os presos... Ó, é roubo. Roubo. Ladrões. Ok? Seguido de homicídio. É... Né? Seguido. Tráfico de drogas. Há também caso de baixa gravidade. Como, por exemplo, aborto. Uso de moedas falsas. Falsificação de documentos. É... Tadinhos. Né? Eles são inteligentíssimos pra falsificar documentos e selos. Né? Mas pra ficar preso são coitadinhos. Né? É... 126 internados sem informação ou qualquer tipificação penal. Gente, é... É muito perigoso isso daqui. Muito perigoso. Eu repito pra você. O nosso país, após ter assumido o comando desse camarada aí, eles não estão de brincadeira, gente. Um exército está sendo colocado nas ruas, tá? Diferente do senhor e da senhora que levanta pela manhã, que trabalha, que vai à luta. Então, nós estamos vivendo um período que se não nos apegarmos com Deus, se não orarmos por este país aqui, daqui a pouco, gente, nós vamos ter que começar a aconselhar as pessoas. Tá? A tirar passaporte e ir embora. Como é que você vai acreditar num país desse? Não é? Nós acabamos de ver aqui no início desse vídeo aqui, em contrapartida, um coronel da polícia, um homem que tem 30 anos dedicado à vida pública, à segurança pública, fazendo seu trabalho com honestidade, combatendo o crime, tá preso, tá lá, preso, por conta de uma invasão que teve no prédio dos três poderes, que a agência de inteligência brasileira, ABIN, avisou a todos eles, e ao que tudo indica, segundo o senador Marcos Duval, eles deixaram o negócio acontecer justamente pra poder usar isso de pretexto, né, pra poder fazer essa barbaridade que eles estão fazendo aqui. Um coronel da polícia militar com 30 anos de serviço prestado na cadeia, seus advogados não têm acesso a nada, e 4.600 bandidos serão colocados nas ruas a partir do ano que vem, tá? com os mais variados tipos aí de crimes cometidos contra a sociedade, tá? Então, gente, oremos pelo Brasil, porque, ó, o negócio tá feio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.